Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o último vídeo aqui a bordo da NMAX Eu vendi essa moto Sim, pra quem acha que scooter não é moto, scooter é moto sim Pra você pegar e olhar o código de trânsito brasileiro Vocês irão ver que não tem nada falando que scooter não é moto A diferença que tem é que no código de trânsito fala que Motocicleta é um veículo motorizado de duas rodas Em que você pilota na posição montado Enquanto motoneta também é um veículo, duas rodas motorizado Enquanto você pilota na posição sentado Então scooter é moto sim Bom, a NMAX tá aqui chegando aos seus 16 mil quilômetros quase E chegou a hora de dar tchau pra ela Eu tô dois anos com a NMAX Uma moto que me atendeu super bem durante esse período Peguei algumas estradas com ela No trânsito da cidade, muito boa, muito ágil pro dia a dia Você chama ela no acelerador, ela vai, ela responde muito bem Econômica Então é isso, as minhas considerações desses quase 16 mil km com ela São basicamente essas É uma moto econômica Muito confortável Detalhe confortável depois que eu coloquei o banco do Pedrinho Porque com o banco original ela é muito dura Não vi a necessidade de trocar os amortecedores traseiros Pelos amortecedores comfort aí Não há necessidade disso Aqui é o mercado caro O pessoal sempre me pergunta onde que tem muita opção de peça Essa loja aqui tem muita peça Então é isso O consumo dela ficou assim na média dos 33 por litro Durante esse período O que marca no computador de bordo dela Ela é o que marca na bomba Não costuma ter grandes diferenças Ela tem um painel bem completo E agora chegou na hora de mudar Porque já tem dois anos aí que eu tô com ela Deu vontade de mudar um pouco O estilo E assim Eu sempre fui muito metódico Com a manutenção preventiva Quem acompanha o canal sabe que eu faço sempre rigorosamente Toda a manutenção que consta no manual de serviço Daí quando ela chegar com 20 mil quilômetros Eu vou ter que fazer novamente aquela revisão pesada que eu fiz Com os 10 mil né Pra quem acompanha os vídeos aí viu Uma revisão grande Você desmonta praticamente a moto toda E nisso eu vou ter que adicionar também O CVT Que aí eu vou ter que mexer no CVT Trocar correia Trocar polias Trocar rolete E tudo isso tem um custo né E aí quando você coloca esse custo Na ponta do lápis E você junta com a vontade De trocar de moto Então eu optei por trocá-la Se eu fosse um cara que Negligenciasse a manutenção preventiva Eu continuaria com ela ainda Mas como eu Faço sempre tudo Tudo direitinho Então Por isso que eu optei por trocar Agora recentemente eu troquei o pneu Coloquei o pneu zero Traseiro Logo logo Tem que trocar o dianteiro A minha NMAX Ela é das primeiras ainda Então logo logo A gente vai ter que Teria que mexer também com O tensor da corrente de comando Que as primeiras NMAX Tem problema na No tensor da corrente Que ele quebra E fora isso assim né Você monta e desmonta Monta e desmonta a moto Aí chega uma hora Que as carenazes Já começam a fazer um barulhinho aqui Outro barulhinho ali Tá Essa daqui não tem nenhuma trava Quebrada nada ainda Tá tudo Tudo em ordem Mas já tem Dois anos de uso É natural Qualquer peça plástica Qualquer uma De carro De moto Que ela comece a ressecar Com o tempo E comece a quebrar Mas é isso De um modo geral Assim tirando a O custo de manutenção Que é um pouco caro Que eu achei um absurdo Um pneu de scooter Custa 350 reais Eu achei muito caro isso O preço de um pneu de carro Com o CVT Aí eu acredito que eu gastaria Aproximadamente Mais uns Mais uns Mil Mil e duzentos reais Pelo menos Depois tem o pneu da frente Pra trocar Mas tem que trocar Filtro Filtro de ar Aí você vai somando tudo isso Mas assim Tirando esse Custo Das peças Que eu acho um pouco alto Pro scooter E a questão das carenagens Que nesse montar e desmontar Começa naturalmente Fazer barulho Qualquer manutenção Que você vai fazer nela Sem desmontar a moto toda Quase Tirar as carenagens Então É por isso Daí que eu tô Trocando A próxima moto Que vem por aí É Surpresa Por enquanto Eu ainda Tô em dúvida Entre Entre duas motos Eu tô analisando O custo-benefício De cada uma delas Tem uma moto Que eu quero muito E a outra Que eu nem quero Tanto assim Mas A gente tem que analisar Aí o custo-benefício Colocar tudo na ponta Do lápis Aí pra ver Pra ver O que é mais racional A escolha A mais racional possível Mas é isso pessoal Quem perguntar Se eu recomendo Que se compre O Minimax Eu recomendo Totalmente Recomendo Muito A NMAX É um scooter Que eu teria Assim novamente Então até Tinha pensado De repente Vender E pegar outra NMAX Mas não Eu quero mudar Um pouquinho Eu quero sair Um pouco dos scooters E voltar E voltar E voltar Para a moto Manual De novo Porque A scooter Ela te leva Para qualquer lugar É quem É um engano É um engano Quem pense Que scooter É uma moto Que é pra ir Só até a padaria E até o mercadinho Você pode ir A qualquer lugar De scooter Ainda mais Esses scooters Modernos Que tem muita Força Muita potência Você Você vai Pra qualquer lugar Mas a questão Mesmo É que Eu acho Mais prazeroso De se pilotar Uma moto Com câmbio manual Do que com câmbio automático Apesar De todas As facilidades Que uma moto Com câmbio automático Te proporciona Na cidade Não tem perigo De você Estar numa subida Ela Voltar Para trás Agilidade Ela tem o torque Disponível A todo momento Você Chamou no acelerador O torque Está ali disponível Não precisa ficar Se preocupando Com Redução de marcha Né Dessas coisas Mas é isso Então é isso Pessoal É Logo logo Aí Breve Novidades Da outra moto Eu já tirei Até aqui O chaveirinho Logo logo Ela já vai Para Um outro Feliz proprietário Beleza Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí